Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Betnerd, aqui tem vários conteúdos sobre o tema Windows, Android, aplicativos, jogos, também várias coisas em relação a antivírus, como corrigir arquivos corrompidos, então tem muito material aí para você selecionar os mais diversos problemas, beleza? Se não é inscrito, se inscreva no canal, mas agora bora para o vídeo, então já falamos sobre o Windows Vista, falamos sobre o Windows XP e agora nós vamos falar ou mostrar, vou mostrar para vocês agora a instalação do Windows 2. Muito bem galera, vamos fazer a instalação aqui do Windows 2000, a instalação dele é muito parecida com o Windows XP, essa tela azul, apesar de estar escrito ali o Windows 2000 setup, na verdade o XP tem a instalação igual do 2000, não o 2000 igual do XP, Então estamos aqui, vamos aguardar, temos aqui, ele fala o tamanho do nosso HD, nosso HD é de 4GB, temos 3 opções, uma para criar, continuar a instalação do sistema operacional, então nós devemos apertar Enter, uma para criar uma partição C e uma para deletar a partição D, Então nós vamos criar uma partição, então vamos apertar a tecla C, vamos utilizar o disco inteiro, então temos aí 4087 MB, então apertamos Enter, agora vamos passar o próximo passo que é formatar, Enter, Formatar a partição, formatar a partição usando arquivos NTFS ou FAT, então vamos utilizar o NTFS que é a grande vantagem de você utilizar o ano 2000, que é utilizar essa nova tecnologia de formatação de arquivos que é mais estável, Então, então, Enter, e agora nós aguardamos a formatação da unidade C de 4087 MB. E agora nós aguardamos a formatação da unidade C de 4087 MB, e aí, vamos partirir o Zoom, Se inscreva no canal. 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 E aí